Então, quando a gente trabalhou o modelo SLM, a gente viu muito aqui sem o modelo com economia fechada. Não dá para pensar no modelo SLM economia fechada, porque as economias elas são abertas. Por mais que você pense que tem economia como a norte-coreana, que é fechada, então tudo bem. Mas não é o padrão. O padrão é uma economia aberta e uma economia aberta, quando você aplica uma política monetária, uma política fiscal, os efeitos internos nessa economia é bem diferente daquilo que seria uma economia fechada. E, inclusive, até uma própria, hoje, a questão, como a gente até colocou em uma aula ali, da questão até de quem vai ser eleito, de quem não vai ser eleito, interfere em uma economia. Então, só para a gente lembrar, a análise do SLM, então é isso aqui. Então, o mercado de bens, que é o lado real, e essa divisão da parte monetária. E agora a gente coloca o mercado de divisas dentro dessa economia aberta. Então, aqui, né, é o lado real da economia, o IS, né, o Curva IS, que é o, realmente, o lado da demanda, né, o PIB, que a demanda, né, é igual à renda, né, que a gente enxerga, consumo, né, que é em função da renda, menos os tributos, investimentos, e investimento também, que é em função da renda, menos a taxa de juros, e os gastos do governo, né, e o, as exportações, menos importações. E aqui o mercado financeiro, né, que é a LM, é a moeda sobre o nível de preços, né, que já entende-se aqui, que é o processo, que é com a inflação, já está entendendo-se aqui, né, e que é a renda, que é em função da taxa de juros aqui, tá, que é a mesma coisa da nossa renda em função da taxa de juros. Tá, tô aqui só colocando que são dos modelos. Então, aqui, é, voltando à explicação, né, a Curva LM para a Economia Aberta é derivada da mesma forma para a Economia Fechada. Então, o efeito da LM na Economia Aberta ou Fechada vai ser o mesmo. A gente só vai ver uma diferença do que vai acontecer no balanço de pagamentos. Na Curva IS, ela dá um efeito. Por que que dá um efeito na Curva IS? Porque, dependendo da situação, como está a demanda exterior, o nosso mercado interno aqui vai ser afetado pela demanda exterior. Então, de repente, assim, não é só a demanda interna que vai atender o meu mercado de bens e serviços, né. Lembrando que aqui o IS é o mercado de bens e serviços. Então, esse mercado de bens e serviços, ele também é atendido pela demanda líquida do CVO, tá. Então, dependendo de como está a demanda, eu posso vir com o meu IS, a minha Curva IS, aumentar o meu produto, aumentar a minha renda, ou eu posso vir aqui e diminuir. Esse Y aqui, gente, é aquela questão mesmo que a gente sempre fala, tá. É consumo, mais investimento, mais gasto do governo, é a renda nacional. Eu entendo como renda nacional, tá. Então, por isso que, às vezes, eu sempre repito, renda, para vocês entenderem que, lógico, a gente está falando de forma agregada. Então, renda nacional, tá. Entendendo que nós estamos trabalhando o lado, né, que a gente entende quando a gente trabalha dentro da disciplina de... Eu falo contabilidade social, né, contabilidade nacional, a gente está trabalhando o produto pelo lado da demanda, tá. Então, por isso que eu coloco aqui da questão da renda nacional, tá. Então, dentro da macro. Porque Keynes, ele, quando ele mesmo já coloca o seu conceito lá, ele fala que o importante para a economia é a demanda. Então, por isso que, sempre quando a gente vai estudar macro, né, os modelos macroeconômicos, a gente enxerga bem dentro do lado da demanda. Então, aqui, dependendo da demanda líquida exterior, se ela estiver alta, né, a gente vai ter um IS realmente mais alto ali. Nós vamos já para o... Aqui é só toda essa explicação, tá bom? Aqui. Ah, então, vamos pensar aqui na mobilidade perfeita e mobilidade imperfeita de capitais, ó. Vou botar aqui, eu pulei lá na... Já vou ter colocado antes para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho a curva LM e a curva IS. Então, o que eu vou trabalhar aqui? Eu vou trabalhar o balanço de pagamentos, certo? Então, eu vou trabalhar a economia aberta, tá. Por que que eu tenho que sempre pensar aqui? Eu vou trabalhar da mesma forma com o ISLM, com a taxa de juros. Só que agora vai ter um efeito diferente. Isso vocês podem perceber até agora na própria economia. Essa relação entre a taxa de juros interna e a taxa de juros externa. Então, assim, se eu tenho uma taxa de juros interna maior do que a internacional, o que que vai acontecer? Eu tenho a taxa de juros interna aqui, ela é bem maior, a internacional ela é menor. Então, por mais que tenha um risco, o Brasil, alguma coisa, as pessoas vão investir mais aqui. Então, você vai ter um formato diferente. Você vai ter uma economia entrando muito mais recursos, tá, recursos externos. Se eu tenho uma taxa de juros muito aqui embaixo, a taxa de juros, esse izinho aqui é a interna, tá? Esse aqui é a externa. Se eu tenho uma taxa de juros aqui, né, muito mais baixa do que a externa, o que que vai acontecer? Simplesmente aqui, né, eu vou ter simplesmente mais saídas, tá? Então, digamos aqui, por exemplo, Brasil, né, Estados Unidos. Então, o que que acontece aqui? Se eu tenho aqui, Brasil, uma taxa de juros mais baixa que a taxa de juros do mercado externo, o que que vai fazer acontecer? Vai sair daqui. Certo? Então, eu vou simplesmente ter toda a parte que demanda de dólar no mercado financeiro, né, o meu movimento de capitais vai ser muito intenso na saída, tá? Então, eu vou sair bastante. Então, o que que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma demanda muito maior por dólar, tá? Então, essa demanda muito maior por dólar vai fazer o quê? Vai deixar a nossa moeda, simplesmente, ela vai ficar, ela vai perder mais valor do que o normal, né? Por exemplo, se pra ter um dólar eu precisava de três reais, agora, pra ter um dólar eu preciso de cinco reais, tá? Então, é dólar, é mercado, né, oferta e demanda. Então, se a demanda tá muito maior aqui, né, porque vai acontecer por quê? A taxa de juros caiu aqui. Então, o que que vai acontecer? Vai acontecer simplesmente meu fluxo de capitais vai sair muito mais do meu balanço de pagamentos, tá? Se eu tenho uma taxa de juros aqui maior do que a taxa de juros internacional, o que que vai acontecer aqui? Simplesmente eu vou entrar muito mais capital. Ah, então eu vou ter uma oferta maior aqui que vai entrar simplesmente em dólar, né? Então, essa relação aqui já vai ser contrária, né? Se até então eu precisava de cinco reais pra ter um dólar, eu vou, né, começar a baixar nisso no nível que eu vou ter pra ter um dólar e vou precisar de três reais. Então, essa vai ser a relação, tá? Por isso que há essa relação entre a taxa de juros aqui. Essa mobilidade perfeita de capitais aqui é o que ele coloca, né? Pontos acima da curva do balanço de pagamento indica que a taxa de juros interna está mais alta. Então, todos os pontos que for aqui acima, ó, a taxa de juros está mais alta. Tá? A taxa de juros interna. Então, eu tenho um superávit. O que que é esse superávit? O superávit dessa entrada, né, essa entrada aqui de capitais. Então, a minha taxa de juros aqui, ela está muito maior. Tá? A taxa de juros interna, ela está maior. Então, eu tenho essa entrada de capitais. Tá? Então, quando eu tenho essa oferta maior aqui, eu vou ter um superávit. Quando eu tenho uma taxa de juros menor, né, eu vou entender o quê? Eu vou ter que eu tenha um déficit. Meu balanço de pagamentos. Tá? Simplesmente está... Vou falar a palavra debandando, né, mas é isso mesmo. Tá? Eles estão debandando do mercado interno. Então, eles vão simplesmente, né, demandar muito mais pela moeda estrangeira. Então, o que que vai acontecer? Eu vou simplesmente perder o valor da minha moeda, né, e simplesmente valorizar muito mais a moeda internacional. Tá? Aqui, né, pontos abaixo. Indico que a taxa de juros está mais baixa. Tá? Que é internacional. E a entrada líquida de capitais é menor do que necessária para cobrir o déficit do balanço de pagamentos. Se ela está mais alta, a entrada líquida de capitais é maior. Eu não sei se vocês sentiram isso ultimamente no mercado, né, principalmente dentro do Brasil. Só que aí a gente vai ver um outro efeito, né, disso aqui. Porque a gente, na entrada líquida de capitais, né, você sai. Aí a gente vai perceber o quê? Que com relação a capitais, a gente vai realmente ter uma, né, ou uma entrada maior ou uma saída. Mas com relação a bens e serviços, a gente vai ter um outro parâmetro. Tá? A gente vai ter uma outra relação aí. Que muitas vezes acaba esse balanço de pagamento dando um determinado equilíbrio. Então, o que eu entendo por mobilidade perfeita de capitais? Quando vocês chegarem e ouvirem falar mobilidade perfeita de capitais, é aquele país em que ele tem. Ele está sempre procurando que a sua taxa de juros se iguale à taxa de juros internacional. Porque ele tem que ter esse equilíbrio dele no balanço de pagamentos. É diferente de um país como os Estados Unidos, por exemplo. Se os Estados Unidos chegarem em determinado momento e falarem assim, ah, eu vou aumentar a minha taxa de juros e que se dane o mundo. Ele vai dar um efeito nos outros. Agora, países menores, eles sempre vão querer dar esse equilíbrio na taxa de juros. Quando a gente fala que vai estar igual, não significa que está igual, igual, igual. Ele está mais ou menos no determinado ponto ali, sabe? Entre aquele, entre um valor maior e uma segurança dentro do próprio país. O que eles falam da questão do risco, né? Onde você tem uma taxa, mas você ganha ali também no retorno do risco ali. Então, você tem, por isso que fala mobilidade perfeita. Na aula que vem, a gente vai tratar mobilidade imperfeita. Mas depois eu vou procurar fechar um todo para vocês entenderem a diferença de um para o outro. Mas na perfeita, é isso mesmo. Essa igualdade aqui. Sempre vai buscar essa. Por isso que fala mobilidade perfeita. E muitas vezes vocês vão encontrar, assim, em países menores, né? Eles vão dizer assim, tá? Depois eu vou lá na tabelinha e mostro para vocês como é que está escrito lá. Então, aqui, né? Vai ter essa entrada líquida maior de capitais. Portanto, o país apresenta um déficit no balanço de pagamento que terá que ser financiado com a diminuição de suas reservas internacionais. Então, essa aqui, né? Pontos abaixo, né? Daqui, abaixo daquilo internacional, a entrada líquida de capitais é menor. Então, vai ter que cobrir aqui. Esse modelo é aplicável a países... Aqui, né? O que eu falei para vocês. A países de pequeno porte que não importa a restrição, essa movimentação de capital do exterior. Aqui, mas a continuação, né? O que eu falei para vocês, que ela tem que ter essa igualdade inevitável entre as taxas de juros, mas há sempre, assim, um determinado ponto, né? Não é igual, igual. Está seis, cinco, né? E está em relação ao que está hoje. Eu não lembro. A internacional está equilibrada, mais ou menos. A gente sempre teve uma taxa de juros muito mais alta do que a internacional. Então, a gente sempre teve... A gente... Agora, acho que vocês percebem que até teve essa relação cavial muito do que está hoje, né? Que deu essa debandada do nosso país de capitais. Porque, justamente, a taxa de juros, ela foi lá embaixo. Além da taxa de juros lá embaixo, ainda na questão do risco, ele ainda teve aquela desconfiança com relação ao país. houve uma debandada, realmente, né? Então, o que aconteceu? As pessoas demandaram muito mais o dólar, né? Houve o aumento da demanda por dólar. Então, acabou que houve um déficit, realmente, do câmbio nosso, né? Então, a gente precisa hoje, se eu não me engano, acho que é de R$ 5,40. R$ 5,40 para ter... Não sei se é R$ 5,30, né? Hoje eu não olhei, gente. Te juro. Hoje eu não consegui olhar. Para ter um dólar, tá? Essa relação aqui. E é justamente questões que... Que aí vocês começam a enxergar um pouquinho que, às vezes, a própria estratégia hoje é essa estratégia mesmo, né? Além de outras coisas, né? E que diminui também, realmente, o custo, né? Dos títulos públicos, né? Quando você baixa a taxa de juros, você deve menos também. Caso seja temporário, maior o QI, haverá uma entrada líquida de capitais, né? Uma vez que os investidores serão atraídos por maior rentabilidade da taxa interna. O aumento da procura pelos ativos internos fará que a sua renderação diminua. Esse processo persiste até a diferença, que seja eliminado. Então, em determinado momento, ele vai voltar no equilíbrio de novo. Se a taxa estiver muito menor, vai forçar em determinado ponto para que essa taxa volte a um equilíbrio, tá? Dentro dessa economia. É lógico aquilo que eu digo para vocês, contudo, mais constante. Porque daí você fala, nossa, professora, mas hoje está demorando para que essa taxa volte a ficar um pouco maior e a gente volte de novo a amortizar esse déficit aqui, né? Ou amortizar essa questão da relação, né? Cambial. Mas a gente está vendo que está favorecendo muito as exportações. Então, por mais que no balanço de ativos financeiros a gente tenha, né, um déficit ali, a gente no balanço de bens e serviços lá, a gente acaba tendo, né, mais ali, né? Então, acaba, de certa forma, o balanço comercial acaba tendo seu equilíbrio ali. Aqui. Política Monetária Expansionista, clame flutuante. Então, aqui, ó. Quando o governo, por exemplo, ah, houve uma política interna e o governo está aplicando uma política fiscal expansionista. Com o câmbio, e o câmbio é flutuante. Digamos que essa é uma situação bem que está acontecendo agora, né? Na nossa economia. Ah, então esse seria um bom exemplo para a gente estar olhando aqui, ó. Política Monetária Expansionista. Por que expansionista? O que aconteceu nesse momento, ó? A lei do governo está com a renda Brasil. Não é renda Brasil, né, gente? Como que é o nome? Está distribuindo renda, né? Porque agora é com a pandemia. Eles estão distribuindo renda. Baixou a taxa de juros. O que é isso aqui? É uma política monetária expansionista. Tá? Então, e a economia é aberta, né? Então, a economia é aberta, o nível de taxa de juros interna não pode permanecer inferior ao mundial porque haverá saída líquida de capital e o país procurando maior atratividade das taxas internas. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Haverá maior saída de capitais. Não é isso que está acontecendo hoje, né? Então, aqui, ó. A taxa interna, ela está menor que a externa. Então, o que que acontece? Ó, houve, simplesmente, né? Eu tenho esse nível de produto, né? O que que aconteceu? A economia, quando eu aplico uma política monetária expansionista, a minha ideia é aumentar a renda, tá? Então, o que que acontece aqui? Apliquei uma política expansionista. Eu simplesmente estou aumentando renda, tá? Então, eu saio desse nível de renda para este nível de renda, tá? Que é isso mesmo que a política expansionista quer fazer. Quando a política é contracionista, ela quer reduzir. Por que que acontece numa política ser contracionista? Geralmente, a política, ela é contracionista quando eu entendo que a minha inflação está acima da meta. Lembre-se sempre disso. Eu só vou aplicar uma política contracionista quando eu entendo que a minha inflação está acima da meta, tá? Por isso que existe um regime de metas de inflação. É que é justamente para ter esse controle do processo inflacionário. Então, por que que tem controle do processo inflacionário? Porque se você tem uma economia onde a moeda dela, né, ela está tão ofertada dentro do mercado, dentro do mercado, que ela perdeu o seu valor, né? Aquela, né, quanto mais produto, quanto mais coisa dentro do mercado, é lógico que você, né, perde o valor, né? Você acaba tendo, desvalorizando ali. Então, isso é o que acontece com a moeda. Por isso que há esse controle maior e há um regime de metas para ter esse controle. Tá? Então, uma política monetária, expansionista com o câmbio fixo, com o câmbio flutuante, qual vai ser o efeito com a economia aberta e dentro de uma mobilidade perfeita de capitais. Aquele país que quer seguir uma taxa de juros igual a da internacional, porque ele precisa ter nas suas reservas cambiais, ele precisa controlar as suas reservas, e ele precisa de capital externo, tá, gente? Então, lembramos assim isso, tá? Dentro dessa mobilidade perfeita de capitais aqui do MPK, tá? Que eu abreviei assim, mas você encontra nos livros abreviados desse jeito. Então, o que que acontece no momento aqui? Eu tenho realmente um aumento do produto. Meu produto sai daqui e vem pra cá. Só que quando eu baixo a minha taxa de juros, eu tenho um aumento da renda, né? E eu baixei a minha taxa de juros. As minhas reservas e o meu mercado aqui, ele começa a debandar, ele começa a sair daqui do Brasil e começa a ir pros Estados Unidos, né? Então, eu tenho uma saída de capitais. Quando eu tenho essa saída de capitais, a minha moeda aqui, né? Eu vou colocar um ezinho, porque assim não consigo fazer muito bem. Ele começa a desvalorizar, tá? Então, eu tenho uma desvalorização da minha moeda. Vocês sentem que isso tá acontecendo hoje? Né? Que simplesmente, o que é que é essa desvalorização? Mais uma vez, eu precisava de R$3,00 pra ter um dólar. Agora, eu preciso de R$5,40 pra ter um dólar. Aí, o que que me favorece? O que que salva um pouco esse balanço de pagamento? O que salva é as exportações. Tá? O que vai salvar aqui um pouco é as exportações. Mas, dentro das transações correntes, eu vou ter simplesmente um déficit. Tá? Eu vou ter aqui um déficit. Um déficit. Nas transações correntes. E, além de tudo, eu vou ter, né? Aqui, é... Eu vou ter esse déficit. Dentro das transações correntes, ainda vou ter esse aumento aqui. E vou favorecer as exportações. Só que, no final das contas, como eu tenho uma mobilidade perfeita de capitais, e eu quero me igualar, eu tenho essa necessidade, porque eu sou um país pequeno, eu tenho essa necessidade de estar igualado às taxas de juros internacionais, pra eu ter as reservas, pra eu ter as minhas garantias aqui. O que que eu faço? Eu volto a minha taxa de juros, mais ou menos, pro meu ponto de equilíbrio aqui. Tá? Volto aqui. E por que que meu produto cresce mais uma vez aqui? Olha só. Eu saio dessa e esse... E ainda vou pra essa aqui. Por que que ele cresce mais uma vez aqui? Por causa das minhas exportações. No meu comércio internacional. Tá? Que começa a favorecer aqui. Certo? Então, aí eu tenho... Mesmo assim, eu tenho. Então, numa política monetária, expansionista, é favorável você aplicar uma política monetária expansionista com câmbio flutuante no país pequeno? A gente entende aqui que é favorável. Tá? Lógico. Com equilíbrio. Né? Mas é favorável por quê? Porque, de certa forma, eu cresço um produto. Tá? E eu procuro manter aqui essa... O meu... O meu... A minha... A minha função. O que eu quero com a política expansionista não é crescer o produto? Não é deixar essa economia mais forte? Não é fortalecer? Né? Um nível de renda, um nível de produto? É. Então, ela é favorável. Tá? Então, ela realmente favorece. Uma política monetária expansionista com câmbio flutuante favorece. É lógico que no curto prazo ou no médio prazo eu tenho que ter um controle maior inflacionário. Eu tenho que pensar que essa aqui que assim como favorece as exportações eu vou receber mais, né? Porque com as exportações eu também vou ter uma entrada de... Quando eu vendo, eu tenho uma entrada de moeda estrangeira, né? Aqui. Só que eu também tenho que lembrar que muitas coisas... Isso eu estou falando para vocês no médio prazo, tá? Que o que é... Qual que é o efeito no médio prazo? Só que muitas coisas eu também importo do mercado internacional para a produção, insumos básicos. Então, eu acabo muitas vezes gerando um processo inflacionário. Tá bom? Mas é só para vocês entenderem que no curto prazo esse efeito é positivo. Uma política monetária expansionista esse efeito é positivo. Tá? Eu saio desse nível de produto, eu vou para esse e em determinado prazo eu vou para esse aqui e ainda aumento a minha taxa de juros e começo a chegar no equilíbrio ali. Tá bom? E se o meu câmbio for fixo? O que que acontece? Neste caso, se eu fixo uma taxa e eu digo que o meu, a minha, eu tenho que ter uma relação cambial de 2,50. E aí, eu aplico uma política monetária expansionista. e aí eu começo a aumentar. Eu saio daqui e venho para cá nesse nível de renda. Eu baixei a minha taxa de juros, não é isso? Houve o quê? A mesma debandada. Daqui, né, do Brasil para cá. Houve uma debandada. Eu começo a desequilibrar a minha moeda. Não começo. Aí eu, cada vez mais pessoas, as pessoas vão o quê? Demandando. Eu não tenho oferta, eu tenho demanda. As pessoas demandam e estão saindo daqui. Né? O que que começa a acontecer? Eu começo a aumentar essa relação cambial. Então, de 2,50 eu começo a 3, eu começo a 4. Como eu digo que o meu câmbio fixo é 2,50, eu começo a mexer nas minhas reservas cambiais. Eu sou obrigada a entrar em 1900, eu acho que foi em 1990, 92, 92, 94. Acho que até 94 o câmbio era fixo. Não lembro certinho, mas até 94 o câmbio era fixo. Então, o Brasil não conseguia esse controle aqui. Ele tinha que mexer muito nas suas reservas cambiais, sabe? Mexer nas suas reservas cambiais e equilibrar e controlar até muitas vezes a questão das exportações, das importações, para dar esse equilíbrio. Então, uma política expansionista, monetária, expansionista, com câmbio fixo, ela não é, não é das, ali tem livros que falam que não é favorável de forma alguma, tá? E eu concordo com isso, ela não é favorável. Porque você tem que ficar muito entrando lá. Aqui, acho que eu coloquei aqui, embora a saída de capitais aumente, a procura por divisa estrangeira, isso não provocará deslação da moeda nacional, porque o Banco Central intervirá no mercado de câmbio. Sim, ele vai ficar o tempo todo intervindo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai acabar tendo que de novo intervir, de novo tirar a moeda do mercado, tá? Aí, ela não consegue ser efetiva. Há uma política expansionista com câmbio monetária, lembre bem, a monetária expansionista com câmbio fixo, ela não consegue ser efetiva, tá? Não tanto quanto a política monetária expansionista com câmbio flutuante, tá? Que aquele, é lógico que o governo vai ter, assim, um pouquinho de um parâmetro ali de um controle, né? Ah, pode chegar a seis reais? Aí, aí ele vai ter que pensar se é favorável mesmo ou não, e como é que está a economia para que chegue a seis reais, tá? Se vai ser muito mais prejuízo para a economia ou não. Mas, quando o câmbio é fixo, é bem mais complicado uma política monetária expansionista, tá? Então, ela não há efetividade. Nos livros, na maioria dos livros e dos autores, vocês vão encontrar isso. Monetária expansionista não há efetividade, tá? Porque o Banco Central, ele vai ter que intervir e ficar sempre cuidando, né, dali da cordinha do cachorro se vai soltar mais ou não, tá? Aqui, acho que as conclusões que eu deixei para vocês, aqui daí, quem quiser dar uma lida nesse aqui depois, duas conclusões importantes, política monetária na economia aberta com perfeita mobilidade de capitais, na semana que vem, eu vou falar do lado da imobilidade da imperfeita, Taxas fixas de câmbio é impotente para alterar o nível de renda, tá? Política monetária, economia aberta, como perfeito, a política expansionista, taxa de câmbio fixa é impotente para alterar o nível de renda real. na economia com essa característica, se o Banco Central assume o compromisso de manter a taxa fixa, ele perde o controle da oferta monetária, tá? Então, não tem como, ele vai ter determinado desequilíbrio, ele vai ter que entrar de novo no mercado, retirar a moeda novamente, então ele não dá aquele efeito que ele procura dar, tá? A taxa de juros interna cai, a taxa de juros abaixo da taxa externa, desencadeando uma saída massista de capitais, a intervenção do Banco Central para manter a taxa de câmbio fixa faz com que a oferta de moeda caia de volta para o nível inicial, tá? Então, não tem efeito mesmo, tá bom? Política fiscal, tá? Aí, diferente, a gente vai ver na política fiscal, tá? que é um efeito totalmente diferente quando a política é fiscal. A política fiscal expansionista, quando o câmbio é fixo, ela tem um efeito diferente da política monetária, ela é mais positivo do que a monetária, tá? Mas vamos ver primeiro a política fiscal expansionista com, simplesmente, o câmbio flutuante e o movimento, né, a mobilidade perfeita de capitais. Aquela mobilidade onde aquele governo, aquele país pequeno está sempre querendo equilibrar sua taxa de juros com a internacional. Em um regime de taxa de câmbio flexível, o efeito da política expansionista sobre o nível de renda de equilíbrio da economia é nulo. Por que que ele é nulo? Vamos dar uma olhadinha aqui? Ó, a política fiscal expansionista é o câmbio flutuante. Essa valorização, estando operando na condição Marshall-Lenning, provocará a deterioração do saldo da balança comercial de tal forma que a curva S tende a se deslocar para a esquerda. Esse processo continuará até I. Tá? Então, o que que vai acontecer aqui? Eu tenho uma política fiscal expansionista. O que que eu faço? Eu simplesmente aumento os gastos do governo e reduzo tributos. Então, toda vez que a gente pensar numa política fiscal expansionista, sempre vai ser isso, gente. Por mais que falo assim, por que aumentar gastos de governo, professora? Porque nós já estamos reduzindo a nossa arrecadação. Então, na maioria das vezes eu vou encontrar a questão assim, aumento dos gastos do governo. Muitas vezes não diz uma política com aumento dos gastos do governo, aí você já fala, opa, política expansionista. Nem sempre vai estar citado lá, política expansionista. Então, eu aumento, a minha ideia do que é uma política fiscal expansionista? É simplesmente aumentar o nível de produto. Então, eu aumento os gastos do governo e reduzo os tributos. Então, aqui. Em primeiro momento, o efeito da política fiscal expansionista é de deslocar para a direita a curva IESP. O que que é esse deslocamento da direita? Eu realmente saio daqui de um nível de produto e vou para o Y'. Tá? Então, eu aumento realmente o nível de produto. Lembrando que é com câmbio flutuante. Eu saio desse A e vou para esse A aqui. Então, eu tenho realmente um aumento da curva IESP aqui. O que que acontece depois? O efeito da política fiscal funcionista é deslocar o IESP. Entretanto, como I é igual, a taxa internacional ela é simplesmente maior, a taxa interna ela é maior do que a taxa externa, haverá uma tendência à entrada líquida de capital, de capitais, em função da maior atividade da taxa interna. O que que acontece aqui, então? A minha taxa de juros aqui, ela é maior do que a taxa de juros interna. a taxa de juros interna ela é maior do que a internacional. Então, aqui ela vai ser maior, tá? Neste ponto aqui. O que que acontece? Eu tenho uma entrada de capitais, então eu tenho uma oferta aqui. Tá? Eu tenho uma maior oferta aqui. E o que que acontece com essa maior oferta? Eu tenho simplesmente uma redução do câmbio. Tá? Então, o que que acontece? Eu tinha uma relação de três, de quatro reais, né? Por um. Quatro reais para ter um dólar, eu passo a ter o quê? Passo a ter dois e cinquenta, três reais para um dólar. O que que acontece nessa situação? Eu favoreço muito aqui, além de eu estar com as minhas reservas cambiais a mais, porque eu tenho uma oferta, eu não vou favorecer as minhas exportações, eu vou favorecer as minhas importações. Certo? Isso no contudo mais constante, tá? Eu não estou pensando em outros fatores, tá bom? Eu sei que a gente, se a gente colocar outros fatores ali, a gente vai ver outras coisas. Então, o que que acontece aqui? Eu vou favorecer as minhas importações, simplesmente eu vou ter entrada de produtos estrangeiros, externo, as pessoas vão consumir mais em bens e serviços, vão viajar, vão não sei o que, né? Elas vão acabar demandando e eu também estou aqui, né? Eu estou com a reserva, estou com a oferta mais de dólar. O que que acontece? Eu acabo tendo um efeito um pouco negativo no meu produto, eu volto para um nível de produto um pouco menor aqui, tá? Eu acabo reduzindo aqui o meu nível de produto interno, ó, eu volto para cá, tá? Esse Y, duas linhas aqui, tá? Que é isso que, deixa eu ver se ele coloca aqui, isso terá uma consequência com o aumento da oferta de divisas, na ausência da intervenção da autoridade monetária, ocorrerá a valorização da moeda nacional, a diminuição da taxa de campo. Então, a minha moeda nacional valoriza, o poder de compra interno aumenta, tá? Essa valorização, estando operando nessa condição que ele coloca, né, que Machelene coloca, que é essa condição de que começa a entrar aqui muito, né, você começa a ter uma relação cambial mais favorável, você favorece as importações, tá? Provoca uma deterioração no saldo da balança de pagamentos, porque a gente sabe, se eu tenho mais importação do que exportação, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter um balanço de pagamentos negativo, tá? Provocará um saldo do balanço de pagamentos de tal forma que a IES tende a deslocar de novo para a esquerda, né, então ela volta aqui de novo para a minha esquerda, até então eu estava aqui, ó, na minha direita, né, estava pensando aqui, tinha vindo aqui para a minha direita, né, ela volta para a esquerda de novo, então eu tenho essa condição, essa é a condição Machelene, tá? Esse processo continuará até que a taxa interna se iguale à externa, de tal forma que o acréscimo da demanda agregada proporcionado pela política fiscal seja no ato, tá vendo? Então, diferente da política monetária, uma política fiscal expansionista com câmbio flutuante, ele não tem um efeito positivo, ele já tem esse efeito que é de anular, tá? Ele dá um efeito ali no curto prazo um pouquinho, aí ele já já dá um efeito que ele volta de novo ali no nível de produto, já vem abaixo, tudo isso vai depender de como está o mercado, esse é baixo, até quanto vai baixar isso, tá? Mas é isso que esse autor coloca aqui, que é essa, que tem muito, tomar muito cuidado com a política fiscal expansionista, câmbio flutuante, porque esse efeito aqui será anulado. Diferente da política monetária expansionista. Isso vocês têm que deixar bem certinho aí pensar, tá? Agora, a política fiscal expansionista, expansionista com câmbio fixo na mobilidade perfeita, ela já vai ter uma relação diferente. Por que ela vai ter uma relação diferente? porque como o câmbio é fixo, essa autoridade monetária, ela vai estar controlando. E aí, se ela simplesmente aumentou a taxa de juros interna e está favorecendo a entrada, ela tem reservas cambiais. Então, ela pode ter um maior controle aqui no câmbio fixo do que no câmbio flutuante. Tá? Então, ela atenderá, né, ela vai ter aí a simplesmente ter um efeito positivo na economia. Ela não vai ter um efeito negativo quanto, não é um efeito nulo, né, não falo negativo, é um efeito nulo que não vai dar ali aquele efeito que é o desejo realmente de aumentar o produto. Ela pode dar um efeito contrário que é de anular ali e reduzir. Mas se o câmbio é fixo, esse efeito já aí já é positivo, tá? Ele já não vai ser negativo ali na economia. ainda não. Tá? Então, lembrando isso, uma política fiscal expansionista, ela é mais favorável com o câmbio fixo, com aquele câmbio mais controlado. Desde que essa taxa de juros, né, aqui, né, esteja realmente acima da internacional ou no equilíbrio aqui, onde ela está igual à taxa de juros internacional. aqui é a mobilidade imperfeita, a mobilidade imperfeita, entendendo isso que é como mobilidade imperfeita, a taxa de juros interna, ela deve se elevar, ela não é obrigada a ficar igual à externa, tá? Então, ela vai estar abaixo aqui ou ela vai estar muito acima, tá? Se ela estiver acima, é a mesma situação, ela terá um superávit. Se ela estiver muito abaixo da internacional, ela vai ter um déficit, mas ela não é aquela mobilidade perfeita, que é aquele país que quer ter a sua taxa ali igualada aqui, né, ter essa relação de igualdade, para que ela tenha um equilíbrio maior ali nas suas reservas cambiadas, tá? Principalmente na sua reserva com relação ao mercado, né, de divisas, que é o mercado financeiro, o mercado de divisas, tá? Aqui é aquela tabelinha que eu coloquei para vocês, né, livre mobilidade, mobilidade de capitais, né, sem mobilidade de capitais, mobilidade imperfeita. Então, essa livre mobilidade que é a economia pequena, né, que é aquela mobilidade perfeita de capitais, tá? E aqui é imperfeita que a gente coloca. E aqui, ó, na mobilidade perfeita de capitais, a gente tem os efeitos, ó. Regime de câmbio fixo, né, só para ver que eu deixei aqui para vocês. A política monetária expansionista, nível de renda e taxa de juros constante, eleva o nível de renda e a taxa de juros, né, política cambial expansionista, eleva. Política cambial, né, desvalorização cambial, eleva o nível de renda, taxa de juros é constante. Regime de câmbio flexível, elevação do nível de renda, taxa de juros constante. O nível de renda e taxa de juros permanece a mesma. Então, há uma relação nula aqui, tá, quando o câmbio é flexível, tá, na política monetária expansionista e aqui, né, no câmbio, quando a política fiscal expansionista e o câmbio flexível, né, então o nível de renda e taxa de juros permanece a mesma, uma relação nula. Se o câmbio é flexível, na política expansionista, eleva o nível de renda e a taxa de juros é constante, tá, aqui, isso na mobilidade perfeita. Se o câmbio é fixo, na política monetária expansionista, o nível de renda e taxa de juros constante, tá, então, com o câmbio fixo aqui, o nível de renda e taxa de juros vai ser constante, vai ser, tá, vai ter efeito aqui. Na política fiscal, quando o câmbio fixo, vai elevar o nível de renda e a taxa de juros constante, tá, então, aqui vai ter o efeito positivo quando a política fiscal for fixo, tá, com o câmbio for fixo aqui na política fiscal. Na política monetária, quando o câmbio for, tá, quando o câmbio for fixo, não tem efeito, tá, só quando é o câmbio flexível, tá, então, aqui que a gente e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto